A Preventura de Palhoça montou um centro de referência para os pacientes que procuram atendimento de saúde com sintomas de Covid. A medida foi tomada depois que a cidade registrou um aumento no número de casos, ou seja, não esperaram, já entraram em ação a decisão do Poder Público Municipal. Fazer o exame para detectar o coronavírus não está sendo uma tarefa fácil para os moradores de Palhoça. São horas de espera para muitas vezes nem conseguir atendimento. É o drama vivido pela Tatiana. Desde ontem, ela tenta na UPA de Palhoça fazer o teste do Covid-19 no sobrinho. Está com falta de ar, dor de garganta, febre, não conseguiu ser atendido. Ontem nada, e hoje? Hoje até agora nada. Teve morador que dormiu na fila. A Andressa chegou na UPA de Palhoça ontem à noite. Eu cheguei aqui umas 20 para as 11 de ontem. Fui atendida agora quase 9 horas da manhã. E ganhei o caminhamento para fazer na segunda-feira. A Secretaria de Saúde do município diz que essa demora acontece por causa da demanda que cresceu nos últimos dias. É muita gente buscando atendimento ao mesmo tempo. Aumentou muito nessa última semana, principalmente, semana passada e essa semana, o número de suspeita de casos de Covid e casos de Covid confirmados. Então, a única alternativa nossa aqui da Secretaria de Saúde, já pensando em atender esse paciente, foi criar uma central exclusiva para atendimento de Covid leve. Todos os postos de saúde de Palhoça fazem os testes rápidos da Covid-19. Para os sintomáticos, o teste PCR é realizado no Hospital de Olhos. Para ampliar o número de testes rápidos aqui na cidade, a Prefeitura montou um centro de referência para a Covid-19 aqui no postinho central da cidade. O espaço é destinado para pacientes com sintomas graves respiratórios. E o teste realizado aqui é o do tipo PCR, aquele do cotonete. A unidade funciona das 7 da manhã até as 8 da noite. Na Clínica dos Olhos, ele só vai para lá, o nosso atendimento lá é drive-thru, ele só vai para lá depois de agendado por uma unidade ou pela unidade de pronto atendimento. O paciente que vem aqui com problemas respiratórios, se estiver dentro do prazo normal, ele já vai fazer o PCR nessa unidade. O secretário de Saúde destaca a importância de manter os cuidados básicos de higiene e distanciamento social. Uma das preocupações nossas, a população depois que veio a vacina meio que deu aquela relaxada e parece que está aliviado do problema, mas o problema está aí, isso é reflexo do final do ano, do carnaval. Temos que manter o distanciamento, cuidar com as higiene pessoal, cuidar com aglomeração para que a gente possa passar, a vacina está aí, eu acredito que lá para junho, máximo junho, julho, a gente consiga, de acordo com o Ministério da Saúde, está vacinando toda a população, só que agora o trabalho tem que ser redobrado, então realmente a população tem que se conscientizar que está no final do problema, só que se nós não se conscientizar, vai morrer muita gente ainda.